Fala aí galera, beleza? Começando mais um Max Dicas e aqui você já sabe que a dica é certeira e sem enrolação. Vamos lá, Hard Reset no L90 da LG. Provavelmente funciona também em outros modelos. Você vai segurar aqui o botão do diminuir aqui, volume, e apertar o Power. Ligou, você solta o Power e aperta o Power de novo. Espera um pouquinho. Pronto, apareceu essa tela aí. Você vai vir aqui com o menos aqui também, diminuir volume, e S, dá um OK com o Power. OK com o Power. Só aguardar. Vai demorar um pouquinho mesmo. É normal. É isso aí. Prontinho. Só configurar aí e usar. Lembrando que é aconselhável você tirar o chip e o cartão de memória. Beleza? Se gostou, sapeca o like aí, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.